Olá e sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Eliseu Cruz e hoje eu quero te perguntar Você já se viu muitas vezes querendo realizar algo e parecer que tem algo te proibindo? Uma parte de você não quer que você faça, você quer crescer, mas tem uma parte dentro de você que não está querendo crescer Você quer evoluir, tem uma parte que não quer evoluir Você quer emagrecer, tem uma parte que não quer emagrecer Você quer falar inglês, outra parte não quer Você quer se tornar um empreendedor, outra parte tem medo O que está acontecendo dentro de mim? Você se pergunta, já perguntou isso? Por que eu quero, mas não consigo? Porque parece que tem algo me limitando O que é isso que está acontecendo dentro de mim? Calma, eu vou te explicar Isso são convicções, também chamadas de bloqueios ou paradigmas Mas vamos falar sobre convicções, tá bom? Grave bem isso Como é que se formam as convicções? As convicções elas se formam por meio de experiências Aquilo que você viu na vida Aquilo que você experimentou Aquilo que você vivenciou Segundo, por referências Aquilo que as pessoas de referência Pai, mãe, avós, pastores, padres, líderes, professores Aquelas pessoas que você tem como referência Ensinaram pra você Olha, dinheiro é mal Dinheiro é sujo Dinheiro é a raiz de todos os males Os ricos não entram no reino dos céus Ou Sucesso não é pra você Toda a nossa família sempre foi assim Nós sempre fomos fracassados Nós sempre arrumamos o problema Na nossa família, todo mundo Casa e separa Quando você vê um padrão familiar E você ouve isso Do zero aos sete anos De novo e de novo e de novo e de novo e de novo Isso vai formando a sua mentalidade Baseada em convicções limitantes Por isso que o homem chega lá A esposa fala assim Pega o sal pra mim Ele abre o armário Não consegue enxergar o sal Por quê? Porque você dá uma autorização Pra sua mente Ou melhor Para o seu cérebro Pra que você possa enxergar Somente aquilo que você acredita Que você possa enxergar Sua mãe fala assim Tá lá no armário Você abre a gaveta Você abre o armário E você não consegue enxergar Ela vai lá Abre e acha na primeira Como? Deixa eu te falar uma coisa Eu aprendi isso recentemente Dentro do nosso cérebro Existe algo chamado Substância ativadora reticular ascendente Os cientistas acabaram descobrindo O poder dessa substância ativadora Quando eles estimularam gatos Eles estavam anestesiados E quando eles estimularam Essa substância ativadora reticular ascendente Eles entraram pro estado de consciência Eles ficaram conscientes Mesmo estando anestesiados Como que isso acontece? Eu vou explicar pra você Aquilo que você aprendeu Forma suas convicções E então Essa parte do seu cérebro Chamada substância ativadora reticular ascendente Ela vai estar Colocar você em estado de consciência Com aquilo que você tem como convicção Se você acredita que o universo É um local limitado Feito para alguns ganharem E outros perderem Ela vai fazer você enxergar O universo limitado A terra limitada As oportunidades limitadas Então você vai estar diante de uma oportunidade Mas você não vai conseguir enxergar Por quê? Porque o seu cérebro Passou para a substância ativadora Para ela somente observar Aquilo que for limitação Aquilo que for obstáculo Aquilo que for um problema Um erro Então você não vai conseguir encontrar oportunidade Você só vai conseguir enxergar o problema Enquanto uma outra pessoa Que tem convicções fortalecedoras Vai conseguir enxergar no problema A solução Na dificuldade A solução Na derrota O sucesso É assim que as pessoas crescem Ou é assim que as pessoas Permanecem derrotadas Ela fala Todo mundo na minha família Arruma problema com a polícia Então o que acontece A substância ativadora Ela vai ser ativada Pelo seu cérebro Para que você possa causar Algum tipo de problema Então você vai entrar em confusão Imagina que você mulher Ou você rapaz Aprendeu com a sua mãe Que homem não presta Ou mulheres São todas farinhas do mesmo saco Você entra numa festa Tem 99 homens Vamos pensar você mulher 99 homens Bons E um tranqueira Como a sua mente E o seu cérebro Foi programado Para somente observar O homem tranqueira Quem que você acha Que a substância ativadora Vai colocar em estado de consciência Para você encontrar Obviamente que vai ser o tranqueira E quando você tiver Tiver esse relacionamento Com esse tranqueira Com essa pessoa Que vai causar um mal Na sua vida O que que vai acontecer Vai validar aquilo Que você aprendeu Com a sua mãe Com o seu pai E aí você vai falar O bem que você falou Não é isso É que o seu cérebro Foi programado Para que você Estivesse consciente Só de um homem tranqueira Ou de uma mulher Que não está nem aí Só quer simplesmente Passar uma noite com você E se descartar O seu cérebro Está acostumado A encarar os problemas Enfrentar os problemas Ou somente encarar eles E você se ver Como uma vítima São as suas convicções Que definem O que você pode ver O que você pode ouvir E o que você pode sentir Não adianta você estar No lugar certo Na hora certa Com as pessoas certas E a oportunidade Diante de você Se o seu cérebro Não está preparado Para ativar A sua consciência Para você observar ali E entender Que aquele É um ambiente De oportunidade Se você não estiver consciente Você não vai conseguir Enxergar E como é que nós Mudamos Ou moldamos As nossas convicções Primeiro Pelas referências Que nós temos Segundo Pelas experiências E por último Pelos ambientes Que nós frequentamos Os ambientes As experiências E as referências Vão definir O seu aprendizado E isso vai gerar A sua convicção Então se até hoje Você viveu uma vida Derrotada É porque as suas referências Não estão compatíveis As suas referências Não são coerentes Com o que você sonha Então você tem que mudar De referência Ah, mas Essa pessoa confia muito Tudo bem Pode continuar confiando Mas escolha Uma outra referência Alguém que fale Sobre sucesso E comece a ouvir Sobre isso Alguém que fale Sobre saúde Comece a ouvir isso Alguém que fale Sobre uma vida abundante Comece a ouvir isso Comece a dar oportunidade Para você questionar Aquela pessoa Que sempre foi o seu conselheiro Aquela pessoa Que sempre formou A sua opinião Então comece a ouvir Então comece a ouvir Alguém que é uma autoridade Naquele assunto Alguém que já construiu Algo novo E depois Comece a ter experiências Comece a se permitir Eu me permito Viver experiências Novas na minha vida Comece a frequentar Ambientes compatíveis Com o que você sonha Com o que você deseja E então O que vai acontecer Isso vai determinar O seu aprendizado E quando você Aprende algo novo Você fala assim Eu quero viver Algo novo Você quer viver algo novo Você tem que ter Experiências novas Referências novas Conselheiros novos Você tem que frequentar Ambientes novos Para que? Para que a sua mente Possa ser moldada E você possa acreditar Em algo novo Antes de viver algo novo Então Antes As pessoas acreditavam Que o mundo Era quadrado Era chato Então era possível Fazer a volta ao mundo Obviamente que não Mas lá atrás Copérnico Provou que o mundo Era redondo Cientificamente Mas quem provou Que realmente O mundo era redondo Foi que Sobre o Colombo Quando ele veio Para a América Então ali ficou Comprovado Que o mundo Já não era mais quadrado Ele era redondo Então Aconteceu Uma mudança De convicção Até ontem O mundo era quadrado A partir de hoje O mundo É um globo Então posso dar a volta Ao mundo Até ontem Somente os suíços Produziam relógios Até que a Seiko Começou a produzir O relógio digital E o relógio digital Começou a tomar Hoje você tem aí Um relógio digital No seu pulso O que aconteceu? A mudança de paradigma Enquanto os suíços Ficaram resistindo Mudar Ou aceitar Aquela nova ideia Eles foram perdendo O mercado Perdendo Perdendo Até que hoje Eles não são A hegemonia Até alguns anos Atrás As pessoas Vendiam rodas De carroça Até que Henry Ford Popularizou o carro E as pessoas Que queriam vender Rodas Agora já não Podiam mais Por quê? Porque acabou Aquela era É uma nova era Então agora Você tinha que vender Pneu Ou roda De carro Então você vai Percebendo que O mundo Vai mudando E à medida Que o mundo Vai mudando Você também Que tem que mudar Tem uma frase maravilhosa Se não me engano Do Victor Frankl Ele fala assim Em tempos de grandes mudanças As pessoas com a capacidade De aprender Herdarão a terra Enquanto aqueles Que já sabem tudo Estarão preparados Para um mundo Que não existe mais Hoje nós já passamos Da era da informação Até alguns Anos atrás Quem tinha informação É que tinha o poder Hoje É quem sabe O mercado digital É que tem o poder Então você vai mudando E você vai se dando A oportunidade De aprender algo novo Questionando Os seus aprendizados E então você vai saindo De um paradigma De uma convicção limitante Que te proíbe De crescer Que te proíbe De prosperar Que te proíbe De ter saúde Que te proíbe De romper Com os padrões familiares Com os padrões religiosos Para um paradigma Fortalecedor Que te permite Viver Um novo modelo De padrão Não mais religioso Mas de uma convicção Eterna Então você vai ter Liberdade espiritual Você vai ter Liberdade financeira Você vai ter Liberdade geográfica Você vai ter Liberdade de tempo Você vai ter Liberdade mental Para pensar E para agir Como o céu Quer que você Tome as atitudes Certas aqui Nessa vida Então você pode escolher Continuar pensando A mesma coisa Vivendo a mesma coisa Tendo os mesmos resultados Ou você pode Mudar Mudar Dá trabalho Não mudar Também Dá trabalho Então você pode Escolher hoje O que você quer Quer continuar Vivendo a mesma vida É só permanecer Do mesmo jeito Garanto para você Que no futuro Você vai querer Ter mudado Lá no passado Se você mudar hoje Com certeza Tem uma frase Que diz o seguinte Você não pode Prever o futuro Mas já que você Não pode prever o futuro Então você pode inventar Como? Hoje Se tornando uma pessoa melhor Abrindo a sua mente Para novas oportunidades Para novas convicções Tendo novas referências Novas experiências E frequentando ambientes Diferentes Você se dá oportunidade De crescer E então Você Cresce Se você gostou desse conteúdo Curta Comente Compartilhe Com as pessoas Que você ama E faça hoje O melhor dia Da sua Vida